A diretoria da Lema Liga Esportiva de Mariana realizou cerimônia especial para a reabertura da Casa de Futebol Marienense. A nova residência do futebol ganhou sala da presidência, recepção, auditório Pedro Paulo Gonçalves e área para eventos. Na oportunidade, vários ex-presidentes da entidade foram homenageados. André Quota, Paulo Maia, Daniel Matias, Décio Gabriel Soares, Jesus Sinhar, representado pelo presidente do Guarani, Toninho Rocha, e ainda Larissa Cristina, do futebol feminino, Pedro Paulo Pedrinho, Ricardo Sape, ex-secretário de Esporte de Minas, Joel Tolentino, da Federação Mineira de Futebol, Câmara de Vereadores, Wagner Ramos, assessor de esporte, Gustavo Gomides, do Conselho Municipal de Esporte, Jean Carlos, atleta para o Olímpico, TV Top Cultura, Jota Messias e o prefeito de Mariana Duarte Júnior. O futebol de Mariana ganhou neste dia 29 de fevereiro de 2020, uma casa totalmente reformulada. Jota, foi renovada aí toda a estrutura física da Liga Esportiva de Mariana e é com muito orgulho que estou aí à frente da Liga Esportiva de Mariana, podendo estar contemplando os anseios de todos os filiados à mesma, mas sobretudo a nossa sociedade. É um momento chuvoso, mas a casa cheia, ex-presidentes aqui, prestigiando, enaltecendo ainda mais esse evento. Nós estamos aqui com o presidente da Liga Esportiva de Itabirito, nós estamos com o ex-secretário de Esporte do Estado de Minas Gerais, com o prefeito municipal, a Câmara Municipal em peso aqui, prestigiando, enaltecendo e mostrando que é uma será, já é, uma nova era para o futebol de Mariana. Um dos ex-presidentes foi o escolhido para falar em nome dos demais. É muito importante que vários ex-presidentes estão aqui hoje para essa reinauguração, porque cada um deles teve a sua contribuição ao longo desses anos, desde o senhor Benjamin Lemos, em 1966, o nosso primeiro presidente, e aqui também passei por essa casa durante 12 anos, e vejo da importância de cada um nessa luta de manter essa casa. E agora, com esse empreendedorismo do Anderson, que realmente soube usar toda a verba bem aplicada, é um momento muito importante para o futebol de Mariana e para o esporte em si. Os acontecimentos voltados para o crescimento do esporte faz parte do slogan Aqui o esporte é campeão. É isso aí, primeiro parabenizar o nosso presidente, o Anderson, tem feito um trabalho que merece ser reconhecido, e quando a gente percebe o comprometimento, a gente acaba apoiando um pouco mais. E aí, junto com o Poder Público Municipal, nós podemos fazer o repasse, seja para os clubes, seja também para a instituição, para que pudesse ser feita essa reforma, e quem ganha com isso é o esporte marianense, porque aqui é a casa do esporte, e é importante que as coisas continuem da forma que estão. E aí, junto com o Poder Público Municipal,